Música Investir e apoiar o turismo receptivo de Sete Lagoas para atrair turistas e gerar maior renda Esse foi o recado da empresária Lurdinha Turismo que esteve na tribuna durante reunião ordinária desta terça-feira Sobre o turismo e o turismo hoje que nós estamos falando é do turismo receptivo Que às vezes os próprios vereadores não tiveram ainda oportunidade de falar desse segmento Que é tão belo, que é tão agradável, que é tão produtivo e que gera tanta renda O governo de Minas, ele criou um programa chamado Minas Recebe E com esse programa dividiu Minas Gerais em municípios Que são os municípios dos circuitos, né? Referentes aos municípios E no momento o estado de Minas Gerais está dividido em 48 circuitos E o nosso circuito específico é o circuito das grutas Que tem lutado muito para capacitar as pessoas A empresária pediu o apoio dos vereadores para lançar um calendário turístico E facilitar a programação para que as pessoas participem de eventos realizados na cidade Porque às vezes tem coisas tão valiosas, tão bonitas, tão bacanas Mas quando a gente fica sabendo, às vezes a própria divulgação, a propaganda Ela é na própria semana Mas se esse calendário fosse antecipado, assim como nas cidades onde são turísticas Aí o próprio comércio já se prepara, as pessoas já se preparam Esse calendário nos traz, assim, a oportunidade de estar divulgando no nosso trade, né? No nosso caso, o circuito como um todo Todas as cidades que fazem parte do circuito Com certeza o circuito vai fazer a divulgação como um todo Os vereadores também se manifestaram Reforçando a importância do turismo para a atração de pessoas a Sete Lagoas Que a rede hoteleira estava meio deprimida O Arisa estava meio deprimido, cabeça baixa, falando lá Por quê? Porque a gente fala Tudo tem que ser entrelaçado, tem que ser de comum acordo Não se pode Eu sempre falo Vamos aumentar a rede hoteleira Vamos olhar os pontos turísticos, vamos olhar tudo Só que o que aconteceu? A rede hoteleira cresceu Atendeu o pedido, começou a fazer Está ociosa O índice de ocupação está baixíssimo Então, eles estão parando Saíram quatro, cinco hotéis aí Não tem gente para ir nos hotéis, não tem turista Então, o que você tem que ser feito? É tudo em comum acordo Quando você solta a rede hoteleira Você tem que soltar o centro de convenções junto Você tem de vir com 40, com 60 dias 90 dias Se coloca, se instala uma tirolesa Um restaurante na Serra O que gasta com o restaurante na Serra? Gasta-se nada O projeto já está pronto Feito, pago Da rampa de voo Do restaurante lá Pago pelo Funtur O fundo de turismo Tudo pago, pronto, está lá na secretaria Falta vontade política Se o poder público Entender que o lugar dele É devido A ser ocupado por ele próprio E simplesmente Se valer das benesses Da receita que será Gerada através Do turismo Teríamos uma cidade Como Gramados Com 100 mil habitantes Com um milhão De turistas Ano Então o que a gente precisa Aqui nessa Sete Lagoas E nós vamos empenhar com certeza É fazer um projeto Um projeto para Sete Lagoas De turismo, Renato Um projeto de longo período De 20 anos Porque os prefeitos passam O projeto tem que ficar Eu tenho certeza Que nós vamos saber Aguçar aí O nosso prefeito Eônio Maciel Para ano que vem Ele fazer E participar desse projeto A principal proposta Que eu faço É que nós façamos primeiro Um grande inventário Turístico em Sete Lagoas E a gente vai ter